Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciar o curso de Windows. Esse curso é voltado para aquelas pessoas que ainda não possuem conhecimento. Então aqui nós vamos aprender as principais funções do computador. Desligar, trabalhar com textos, usar o mouse, navegar na internet. Ou seja, você vai ter aqui passo a passo as principais funções do computador. Nós temos também um curso completo que você vai aprender todos os recursos. E nós vamos aprofundar um pouco mais. Então o link vai estar na descrição. Então se você gostar dessa sequência de aulas que nós vamos apresentar para vocês. Você pode estar adquirindo o nosso curso completo. Com esse conteúdo aqui eu tenho certeza que você já vai dar os seus primeiros passos aí. Para entrar no mundo da informática. Então vamos lá. Uma coisa muito importante do computador é você entender como ligar o computador. Então aqui eu tenho um modelo de computador um pouco mais antigo, o tradicional desktop. Então aqui você tem um gabinete. Você tem um monitor. Esse é composto o desktop, o computador tradicional. E você tem um botão de ligar, o famoso on-off. Então através desse botão, você pressiona o botão e você vai ligar esse gabinete aqui. Então nesse computador desktop, você precisa ligar o gabinete através desse botão. E precisa ligar também o monitor. Então assim, primeiro eu ligo o gabinete. Na sequência, eu ligo o monitor. E aqui eu tenho um outro modelo de desktop. Esse é um computador mais tradicional. Era muito usado antigamente. Então vamos para o nosso segundo modelo. Aqui eu tenho um modelo que é o notebook. Então com ele você consegue também ligar através do botão on-off. Então aqui eu tenho o mesmo botão. Olha o símbolo do botão. E eu mostrei alguns exemplos aqui. Olha aqui, o botão on-off. Você pode pressionar o botão e o computador vai iniciar. Aqui eu tenho um outro modelo de notebook que você pode ligar através do botão. No notebook, você deve localizar esse botão para iniciar. No desktop, você precisa ligar o monitor e ligar o gabinete. Geralmente, quando você liga, algum LED, alguma luz, será indicada no monitor e no gabinete. O mesmo acontece no notebook. Quando você liga, geralmente na parte inferior, ele vai apresentar algum LED aceso para você. Exatamente para isso, exibir que está sendo ligado. Então aí, a primeira etapa, então, você precisa pressionar o botão de ligar. Então o que acontece? Nos equipamentos mais antigos, como por exemplo a televisão, você ligava e na sequência já tinha uma imagem. Já aparecia alguma coisa. O equipamento responde automático. No computador, não. Você liga o computador e ele vai passar por um processo. Então esse processo nós chamamos de carregar o sistema. Então vamos lá. Quando eu ligo o computador, ele vai apresentar alguma tela semelhante a essa. Isso significa que o sistema está sendo iniciado. O sistema está sendo carregado para o computador. Então assim, você deve ligar o computador através do botão. E durante alguns instantes ou em alguns minutos, o computador será iniciado. O sistema vai estar sendo carregado. Então assim que o sistema foi iniciado, foi carregado, você vai ter essa telinha inicial. Então a tela inicial, você tem um reloginho no canto inferior direito. Você tem geralmente uma figura de fundo. Uma barrinha embaixo contendo os principais recursos. E o logotipo do Windows no canto inferior esquerdo. Então só recapitulando, você deve ligar o computador através do botão on-off. Você deve esperar o sistema carregar, o sistema iniciar. Na sequência você vai ter uma tela inicial. Então essa é a telinha inicial. O sistema que nós estamos utilizando aqui é o famoso Windows 10. Mas o processo é bem semelhante nas outras versões. Então se você usa o Windows 7, o processo é bem semelhante a esse. Inclusive até o Windows XP. Também você vai ter algo bem parecido a isso. E é uma dúvida muito comum as pessoas perguntarem. Por que eu preciso de um sistema no equipamento? Então equipamento, na verdade, ele é uma série de peças no computador. O que torna o computador usual para você poder utilizar os recursos é o sistema. Então eu costumo usar uma analogia bem simples para você trabalhar no sistema. Imagina o seguinte. Imagina na sua casa. Imagina que você vai fazer um bolo na sua casa. Qual é o lugar que você entra da sua casa para fazer o bolo? É na cozinha. Então no computador, o lugar que eu entro para iniciar um trabalho é no sistema. Então pense no sistema como se fosse um ambiente de trabalho. Dentro desse ambiente, você vai poder utilizar as principais ferramentas. Assim como você entra na cozinha para fazer um bolo e você utiliza ferramentas para fazer esse bolo. Por exemplo, a batedeira é uma ferramenta para fazer o bolo. A colher é uma ferramenta. No computador é bem semelhante. No computador você entra no sistema para poder trabalhar. E dentro desse sistema, você tem as ferramentas para trabalhar no dia a dia. E essas ferramentas são os programas. Então vamos fazer um resumo da aula aqui. Nós temos os computadores mais tradicionais. É o famoso desktop. Você deve ligar o computador através do botão on-off. Então no caso do desktop, você deve ligar o monitor e ligar o gabinete. Então no notebook o processo é bem semelhante. Você liga, espera o sistema iniciar. Olha lá, o sistema iniciando. Nós vamos ligar e esperar o sistema iniciar. E assim que o sistema iniciar, nós vamos ter algo parecido com isso. Uma tela inicial com uma imagem de fundo e um reloginho do lado direito. Essa barra aqui, a famosa barra de tarefas, é muito importante. Nós vamos falar dela um pouco mais à frente. Então é isso pessoal, essa primeira aula de como ligar o computador. Entender um pouco do processo do que é um sistema. Então eu espero que tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos. Um forte abraço. E não esqueçam, se você gostou desse conteúdo, dá o like. Inscreva-se no nosso canal. E lembrando que lá embaixo na descrição, você tem a opção de adquirir o curso completo de informática. Um forte abraço. Até a próxima.